Música E tu entraste sem pedir, forçaste a minha mão a abrir, nesta dia vira que eu perdi, que eu perdi, que eu perdi. Quando o povo em ti soube, sinto-te a abrir o mundo, e já não me venço, nem conheço o meu povo. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, sem olhar mais para trás. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Ainda mais tinha sentido, estava no futuro, sem final, final, final. Não tinha nada a poder, destruí ou por valer, levar a vida a julgar. Quando o povo em ti soube, sinto-te a abrir o mundo, e já não me venço, nem conheço o meu povo. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, sem olhar mais para trás. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Se te deixares prender, no perfeito infinito, onde a vida é triste, não deves fugir de si. Se te segue só, porque eu existi, nunca mais digas jamais. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, sem olhar mais para trás. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Dá-me a tua mão, vamos voar, alcançar estrelas sem voltar, eu era um puro revolver. Aplausos